Cerca de mil palestinos estão debaixo de escombros de prédios em Gaza. Muitos estariam vivos, clamam por socorro. O medo é que essas pessoas não possam ser resgatadas. Inclusive, nós temos imagens ao vivo, direto da faixa de Gaza, neste momento, sem iluminação. Não há a iluminação pública nas ruas, como de costume, e não há iluminação nas casas. Não é um problema na sua TV, no seu monitor, nada disso. Essa é a visibilidade, neste momento, na faixa de Gaza. Não é possível, inclusive, a movimentação de pessoas. Só que, nos ataques que aconteceram ao entardecer, prédios desabaram e pessoas estariam debaixo dos escombros. A gente conversa também com os nossos outros correspondentes, que estão em Israel. E daqui a pouco, o Cabrini vai retornar ao vivo. Cabrini, que está em Jerusalém.